E os trabalhos do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar não param aqui no município de Cacoal. Mais uma boca de fumo foi fechada na tarde desta terça-feira. De acordo com as informações, o local já vinha sendo monitorado. É importante ressaltar que onde duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas, já haviam mandado de busca e apreensão expedidos pela justiça aqui de Cacoal. Os policiais então foram fazer esse cumprimento e na residência se depararam com duas pessoas, um homem e uma mulher. Com eles foi apreendido aproximadamente meio quilo de drogas e mais uma quantidade em dinheiro. Duas motocicletas que eram utilizadas para fazer o famoso corre para a venda do entorpecente e da entrega também foram apreendidos e trazidos à delegacia de polícia. É importante ressaltar ainda que um dos suspeitos dessa situação já tem uma elevada ficha criminal aqui no município de Cacoal. É importante ainda salientar que um outro suspeito também foi trazido à delegacia, totalizando aí três pessoas que foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Já no início da tarde a gente acompanhou que teve mais um tráfico de drogas aqui no município de Cacoal e a polícia trabalhando aí 24 horas por dia para dar uma resposta à sociedade e também para dar sensação de segurança, pois é através do tráfico de drogas que outros crimes acontecem aqui no município de Cacoal, sendo eles furto de motocicletas, furto de veículos, roubos, e tudo isso é incluído devido à movimentação do grande tráfico de drogas que tem aqui na nossa região.